Gente, o Projeto Tamar completa em 2018 38 anos, mas o número para ser comemorado é outro, 35 milhões. São 35 milhões de tartarugas salvas que conseguiram voltar ao mar e vencer o risco da extinção. O Indê Viva, a experiência linda dessa soltura das tartaruguinhas e é de arrepiável. Imagina que o tão sonhado ingresso na universidade pode se tornar algo bem desagradável para muitos caluros. Infelizmente, gente, é o que vem acontecendo na Universidade Estadual de Feira de Santana. A reitoria recebeu denúncias anônimas de uma prática que já está proibida há 18 anos na instituição. Estou falando do trote. Aquelas brincadeiras de mau gosto estão sendo praticadas por alunos veteranos do curso de Engenharia Civil. Vamos comigo até Feira de Santana, gente. Olha, a falta de funcionário nas duas varas da Fazenda Pública que atendem a 10 municípios da região está provocando um acúmulo de processos. Hoje já são mais de 100 mil processos em andamento que não são concluídos. Enquanto isso, as partes ficam esperando por uma sentença. Para quem não sabe... É, tem que melhorar mesmo, né? Porque tem 10 municípios dependendo disso aí. Agora vamos... E olha, o Bahia Meio Dia traz agora uma denúncia que vem lá da cidade de Bicoara, região centro-sul da Bahia. 95 funcionários da Prefeitura recebiam o Bolsa Família sem ter direito a esse benefício. A fraude foi descoberta, mas ainda assim, 42 servidores seguem ganhando o auxílio. Por causa disso, a Prefeitura está na mira da Operação Raio-X do Bolsa Família. Uma operação do Ministério Público que investiga fraudes no programa federal. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? É difícil imaginar isso, né? Que até diretora social estava envolvida nisso aí. Justamente num programa que é social, um programa que é voltado para famílias de baixa renda, para quem precisa desse benefício, porque é pago com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos sai do meu, sai do seu bolso também, viu? E depois dessa reportagem, o prefeito de Bicoara, Haroldo Aguiar, exonerou todos os funcionários da Prefeitura que recebiam o Bolsa Família. O prefeito disse que vai apurar as denúncias até que os responsáveis sejam devidamente punidos e tem que ser sim. Até o norte da Bahia, a gente contou uma história muito bacana para vocês. Lá, mães de autistas estão dando um belo exemplo de união. Lá, elas criaram a associação para ajudar no desenvolvimento integral dos filhos. Hoje, 41 crianças são atendidas por cinco especialidades diferentes. Iniciativas assim fazem a diferença, né? Bom, hein? No próximo... Como é que fica o tempo, então, nesse sábado? A gente está no outono, mas o tempo está meio instável. Na verdade, não chegou ainda aquela chuva toda, ainda está quente. Muita gente reclamando do calor, né, Cássia? Boa tarde. Boa tarde, Silvana. Boa tarde a todos. Eu costumo dizer que é o outono disfarçado de verão ainda, né? Verdade. Porque a gente tem visto muito, realmente, é o sol. Então, já que tem sol, vamos ver o tempo bonito lá fora, a gente terá. Hoje à tarde, continua com esse sol e chance mínima de chuva. Que se vier mesmo, é chuvisco isolado de nuvem passageira. Amanhã, o tempo fica parecido, dá para pegar aí uma praia, fazer uma caminhada, ou seja, qualquer programação ar livre, chance de chuva também só de 5%. Na segunda, pelo menos por enquanto, tem previsão de estabilidade, olha, um grande chance de chuva de 70%. Mas o tempo no outono é dinâmico, gente. Como o Silvana falou, fica instável. Então, pode acontecer como ontem, da chuva mudar o rumo e nem aparecer deixando o sol bem à vontade. O calor não continua, hein? Com o termômetro chegando aos 32 graus, Sil. Tá joia, Cássia. Obrigada, então. Vamos falar ainda de barreiras, né, Cássia? Da previsão pro interior do estado, da chuva que deu lá ontem, né? Inclusive, vários voos foram cancelados no aeroporto. Exatamente, Silvana. E hoje ainda tem estabilidade lá em barreiras, viu? Enquanto o sol predomina, a gente aí, em grande parte do estado, nesse sábado, nas regiões do São Francisco, a temperatura fica aí entre 21 e 31 graus. Já em lençóis, na Chapada Diamantina, nada de chuva, com mínima de 17 e máxima de 30 graus. Vou ficando por aqui. Tchau. Tchau, Cássia. Obrigada.